É isso, aqui estamos, já estou aqui com o meu nariz bem vermelhinho, bem vermelho. Foi um belo dia de praia, mais um dia, aqui nos Trópicos. E o pessoal pergunta-me, mas Edgar, porque é que tu gostas tanto de ir para aquelas praias assim mais populares, com barcos e com pouca gente, às vezes até com pescadores e assim? É pá, porque eu não gosto de cagança, ou seja, as verdadeiras praias, o verdadeiro feeling, the true feeling of Pacificia, o true feeling é aquelas praias mesmo agrestes, pá, ali com os barcos de pescador e com aquele cafezinho de praia, a beber café e a fumar cigarreta ali na praia e a curtir sem regras, sem pagar, sem ter que estar a pagar a toalha, sem ter que estar a pagar a barraca, pagar aluguer, pagar estacionamento. My friends, é chegar à praia, a bancar a toalha e começar a nadar. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. E depois, são também zonas que estão próximas de cidades, próximas de gente, de centros comerciais, de hospitais, de clínicas, de transportes. Em caso que haja uma emergência, um gajo safa-se logo. Portanto é isso, pá, estou aqui a fazer a minha defesa, porque há gente que de vez em quando, critica, e depois, não percebe nada do que é que é um ser, um grande aventureiro, pá, um grande aventureiro aqui em terras, em terras asiáticas, não é? Pois é isso, aqui estamos, pá, a curtir, aqui a passear, a falar, right? E é também isso, pá, e agora, aqui estupular às vezes enquanto perguntam, mas tu não queres uma boleia, não queres um transporte, pá, até nem preciso disso. Eu tenho aqui hotéis de 4 estrelas. Hotéis de 4 estrelas a pagar, sabem quanto? 12 euros, pá, 12 euros por noite. 12 euros por noite, por um hotel de 4 estrelas. My friends, não gozem comigo. E depois, comidinha, restaurante, com bar e salão de festa, com piscina e rooftop, mas estão a gozar comigo, é isso mesmo. Ora, e a malta aqui, tem aquela onda, pá, o pessoal aqui curte, pá, o pessoal aqui curte a vida. Isto é à noite, pá, são 10 da noite, está aqui uma agitação brutal. Qual vírus? Onde é que anda ao vírus? O vírus está na cabeça do pessoal, na cabeça da peixota, se calhar, porque aqui o vírus está sempre a comer chão. Aqui há, pelo menos, isto é capaz de haver 70 milhares para 30 homens, aqui nesta zona onde eu estou. Isto chamam-lhe a cidade do amor, o city of love, aqui mesmo junto à água. Claro que isto de sagrado aqui há 200 anos já não existe, porque com a cedida do nível de água, esta cidade está ao nível do oceano neste momento. E pronto, não há maneira de dar a volta à natureza. Mas uma coisa é certa, a malta curta, a malta viva, a malta está aqui a viver. E então andamos aqui, isto é uma zona mais escura aqui da rua, porquê? Porque já apagaram as luzes, já é tarde, não se justifica que haja luzes acesas a apagar, os contribuintes a apagar. Mas é aqui que também está o meu hotel de 4 star, o meu hotel 4 estrelas, my friends. E vamos ali, vamos escurrir. Agora ver um filmzinho, relaxar, que amanhã é dia de trabalho, tem uma reunião amanhã. Portanto, cheira a flores. É brutal, porque isto temos um vulcão de 2 mil metros aqui ao lado, temos dois parques naturais, o parque do vulcão e outro parque lá mais abaixo, e há mais três parques do outro lado, isto num rádio de 50 quilómetros, temos aqui vários parques naturais. E a malta anda aqui toda feliz da vida. Olha, tem massagem, temos ali massagem. Temos ali massagem, está aqui a malta a grelhar comida. Está ali uma massagem atrás, portanto, está ali no building. Um belo massagem. Aqui estão a cozinhar na rua, como é hábito aqui nas Filipinas, claro. Sempre a curtir, sempre a cozinhar, sempre a comer e a beber, a dormir e a foder. É sempre assim, filipinas é sempre assim. Oh, nice cooking! Eu vou pedir aqui uma água. Vou pedir aqui uma água. E depois vou ali ao restaurante. Vou ali ao restaurante. Depois aqui estamos. Ali tem o milk tea, o tea house. É isso, também não vou andar muito mais, ando aqui a caminhar à noite. Eu quero ir descansar, porque foi um bom dia. Para amanhã, tenho reuniões, depois tenho que ir ainda à casa. Tenho que ir ver a Maria e o bebê. Estiveram a brincar o dia todo. E já sentem a minha falta, porque isto aqui foi... Quando o gajo anda aqui em reuniões, o gajo tem que viajar, tem que andar por aí, tem que andar a passear. E é isso. A vida é assim. É isso mesmo, bom. Então lá. Nice sausage, nice hot dog. Está ali um belo hot dog. Oh, nice, nice. Okay, pessoal, boa noite. Grande abraço aqui dos trópicos, pá. Aqui nas zonas de bacacai e tabaco. No Laganoic Golf, ao lado do Maión Volcano. De fronte para a ilha de São Miguel, já a caminho de Rappo Rappo. Isto aqui é a zona mais trópica aqui de Bicol, nos confins de Luzon, no sul de Luzon. E isto que não falta aqui, sítios para descobrir e para curtir. É montanhas, é grutas, é tesouros, é... Ainda agora ouvi uma história de um alemão maluco, descobri para ir um jarro cheio de moedas de ouro dentro de uma gruta. Bom, isto é, com cada loucura, são as lendas do Pacífico. É sempre, sempre aí no VAR. Sempre a descobrir. Pronto. Um grande abraço, meus amigos. E é isso. Grande amor aqui da Cidade do Amor. City of Love. É, City of Love. Ok, vamos lá, até a vista.